E aí galera do meu canal, tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar aqui um vídeo aqui sobre uma moto que tá dando um dor de cabeça aqui pra mim e eu vou explicar o porquê que tá dando, que é bem chato isso aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó A moto é essa 160 aqui ó, ela quebrou o amortecedor pessoal, quebrou literalmente, uma 160 2016 quebrou o amortecedor Mas o problema não é esse não pessoal, o amortecedor já tô com um novo aqui já pra colocar O problema mesmo pessoal é que o parafuso não tá saindo, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui pessoal, geralmente era pra ser fácil trocar um amortecedor esse daqui, era pra ser bem simples Não precisaria nem tirar essa roda aqui, essa roda aqui foi tirada porque não tá saindo esse parafuso aqui pessoal Esse parafuso aqui tá travado no último, parece que ele se fundiu a balança pessoal Já dei pancada, já tô aqui já, a marretazinha pequena, já peguei a outra, só falta pegar aquela grandona lá de pessoal, quebrar pedra viu Aqui tá dando trabalho danado pessoal, o problema aqui, a princípio era esse amortecedor que tá quebrado Quebradão, que era simples demais, aqui era só, tirou esse parafuso aqui, tirou o 14 de cima, puxava o amortecedor, colocava o novo né, que é aquele danado ali Mas aqui não saiu, vou mostrar pra vocês que realmente não sai mesmo de jeito nenhum, vou dar aqui umas pancadas seguras e vocês vão ver que não sai Aqui pessoal, tô usando aqui essa chave aqui, esse soquete aqui com alongador, porque a gente não pode dar uma pancada aqui direto porque vai achatar e estragar o parafuso Vê isso aqui ó, vou colocar, vou pegar logo essa criança aqui ó, que é pequenininha Ó, nem mogou pessoal, nem mexeu Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Tá com essa porquinha aqui, porque não pode dar uma pancada direto na rosca porque vai achatar né Aqui ó, nem mexeu pessoal Travar no último, o que é que vai ser feito aqui? Vai ser o jeito de tirar essa balança aqui fora e levar na prensa pra usar a prensa, porque na prensa ou vai ou racha Isso aqui pessoal, acontece muito por falta de revisão pessoal, o pessoal não revisa, acaba dificultando a vida dos mecânicos né Porque aqui não foi nada mais nada menos pessoal, vou mostrar, ó aqui ó Parece que nunca viu nem graxa pessoal, tudo seco demais Seco mesmo ó Vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês que na prensa vai sair Aqui já coloquei ela na prensa, como vocês podem ver ó Tá na prensa Aqui ó Coloquei um pedaço de canela de titã que eu uso na prensa, pra outras coisas Tem um soquet que tá meio torto, mas aqui vai dar certo A tendência é que der certo, vamos ver Deixa eu botar bem aqui pra vocês verem na hora que descolar, se descolar né Pronto Né que descolou Depois que descolou aqui pessoal, acabou a dificuldade, aqui não tem mais dificuldade não viu Vou desmontar aqui, tirar fora pra vocês verem Vou vir aqui Retirando Eita A ver Vira aí Pronto, tá aqui ó Já deu uma afastada, tão vendo aqui essa marcazinha aqui A marcazinha aqui, tem aqui as partes pretas aqui Já descolou já Já tirei lá da prensa já Já tô aqui, vocês vão ver aqui ó Tô usando aqui esse porçãozinho aqui Que tem que bater bem no meio, que não pode dar pancada com coisa aqui ó Se der uma pancada com a marreta ou com o martelo aqui direto Vai achatar aqui a cabeça aqui do A parte aqui da rosca E pronto, perdeu as parafusas Aqui vocês batem bem no meio ó Que eu já descolei na prensa já Depois descolou, pronto, já era A dificuldade é descolar aqui Tava travado né, por causa do ferrujo Que criou por falta de graxa Aí colou, veio só aqui ó Agora, depois descolou lá na prensa Saiu, agora Vê só aqui a situação pessoal Olha só aqui ó O ferrujo que tinha aqui ó Que é a revisãozinha em 106 meses Pessoal, ajuda bastante viu Que não deixe aí se fundir a peça Tão vendo essas marcas aqui de ferruja Ó, isso aqui é ferrujo puro pessoal Não pode deixar você isso aqui Revisãozinha em 106 meses Ajuda vocês a economizar pessoal Porque vai prevenir de desgastar alguma peça Pessoal, esse é o vídeo de hoje Agradeço a todos que estão aí curtindo Compartilhando aí os vídeos do canal E curta e se inscreva Pra dar aquela moral pro canal E você que caiu de paráqueda aí Nesse vídeo Esse é o canal do DemiMotos Que sou eu E sempre tô aqui postando vídeo Pra ajudar no dia a dia De quem trabalha com moto E quem tem moto pessoal Valeu pessoal, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau